Se há um cidade tão linda, nela almejamos morar, Pois Cristo nos prometeu, um dia vir-nos buscar, Para levar-nos pra glória, daquela linda mansão, Cantando a grande vitória, os remidos com Cristo no céu entrarão. Ó Sião, ó Sião, pátria querida de amor, És a mais bela e sublime mansão, em que não há pranto e nem dor. Ó Sião, ó Sião, nem sol, nem a lua haverá, Sou o Cordeiro bendito, e a glória do Altíssimo te iluminará. Lá em Sião se espera, uma grande multidão, Dos que lavaram suas vestes, no sangue da expiação, Renunciaram suas vidas, para em Sião morar, Pois suas almas remidas por Cristo no céu, têm poder de entrar. Ó Sião, ó Sião, ó Sião, pátria querida de amor, És a mais bela e sublime mansão, em que não há pranto e nem dor. Ó Sião, nem sol, nem a lua haverá, Sou o Cordeiro bendito, e a glória do Altíssimo te iluminará. Ó Sião, ó Sião, ó Sião, ó